Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez nós estamos aqui no episódio dos tribais e bom, estamos exatamente no momento onde a gente parou, na verdade a gente tá correndo aqui em direção rumo às três cachoeiras, né, ou se não o grande pântano que era onde a gente ia fazer aqui a nossa épica tribo, né então vamos correr aqui em direção, se eu não me engano é pra cá, eu acho que é pra cá se eu não me engano aqui vai ter a pedra do relógio, que chamam, né, a pedra do relógio, por causa que parece um relógio mesmo antigo e bom, é só seguir reto ali, eu acho que ali na frente, é, bem ali na frente, então vamos correndo aqui o pessoal tá aqui atrás da gente e... e... o... peraí, tinha... tinha três tribais, ok tinha três tribais e agora só tem eu, o cara e o carno será que o tribal ficou lá pra trás? não sei o que será que houve? caraca tá, beleza, então, vamos... vamos seguir aqui o certo seria a gente esperar o cara, né, mas como ele sumiu ele tava atrás da gente agora há pouco no início do episódio como assim? o cara desapareceu, véi será que ele desistiu da nossa tribo por causa da época batalha que teve no episódio 4, se eu não me engano, né, que foi a batalha de tribos onde a gente perdeu muitos membros ele desistiu da nossa tribo e a gente tá com um a menos nossa, agora só tem... só tem eu, o cara aqui e o carno nossa, mas vamos continuar correndo aqui então já que temos uma desistência aí, pelo que parece mas vamos seguir reto aqui então, se eu não me engano, ali... é, bem ali, ó, já estamos perto logo depois disso, a gente segue correndo pra floresta e depois da floresta tem um corredor grandinho, se eu não me engano e aí lá a gente chega já no grande pântano que é perfeito lá talvez a gente consiga construir uma nova tribo aí vocês pediram pra gente sair e a gente já tá saindo, no episódio anterior a gente conseguiu fazer uma caça aí aos mercenários que o nosso carno, né, precisava se alimentar aqui tá ele, ó grandinho, já tá crescendo ali ele tá gritando ali tem alguma coisa ali em cima caraca, que aquilo? é Orodromeus e Picitaco vai vai lá, vai lá vai, pode morder, morde aí, ó eita nem precisamos atacar, né ele tá comendo, de boa aqui é um Orodromeus, pelo visto aí, ó, o nosso carno fez mais uma caçada ele já tá profissional, galera profissional em caçar o que foi isso? outro carno? será que a gente vai adotar outro carno, hein? haha, outro carninho veio de lá de atrás bem lá do fundo nós vamos correr por aqui, ó eu não sei se era outro carno ou se era um mini-rex mas eu acho que era outro carno aqui tem uma caixa de tribal mas como a gente já tem arco, né então a gente não precisa pegar, ó nem pega, aliás eita, nossa é um rex será que ele vai fazer amizade? vamos correr, vamos correr corre, 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 filho corre eita, nossa bugou tudo aqui vamos correr, vamos fugir daqui eu não sei se aquele rex pra falar a verdade é do nosso grupo, né então simplesmente vamos sair correndo aqui corre, vamos correr, vamos correr eu não sei se aquele rex ele é amigo ou inimigo mas é melhor a gente não arriscar, né a gente já perdeu muito muita gente na batalha então eu não sei aquele rex tá seguindo a gente? acredito eu que não deixa eu olhar sei que ele não tá ih, ele tá seguindo corre, 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 corre corre muito, corre muito corre muito vai, 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 vai corre, corre, corre pelo menos eles estão perseguindo a gente, né os nossos vamos correr, vamos correr, vamos correr na verdade é bom conferir, né vou conferir se eles estão nos seguindo será? será que eles estão seguindo a gente? é, eles estão seguindo a gente beleza vamos lá, vamos lá vamos correr, vamos correr segue aí tribo vamos lá, vamos lá vamos conseguir escapar aí do t-rex é o t-rex juvenil pra falar a verdade, né mas como o nosso carno ele tá pequenininho ainda então a gente não pode enfrentar enfrentar, né correr o risco de enfrentar aí o juvenil rex porque ele tem muito mais dano que a gente então com certeza aí é muito perigoso a gente pode acabar perdendo aí o nosso carno e também o nosso tribal inclusive a mim, né beleza o pessoal tá vindo o pessoal cadê a galera? o que que tá acontecendo lá? não, eles estão lutando com não não nossa eu tenho que chegar logo nossa, eu tenho que chegar logo minha flecha não chega até lá eu vou te salvar eu tô indo te salvar o nosso carno tá lutando ali com o rex atira flecha flecha ah, não tá saindo flecha galera nossa, eu tô sem flecha eu não tenho flecha como é que eu vou salvar ele? vou me atirar no meio nós perdemos aqui nossa, a gente perdeu não, 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 você não vai não não, não ele tá me ameaçando nossa eu não tenho o que fazer galera eu tô sem flecha eu tô sem flecha nossa, vou ter que voltar eu não acredito nisso não tem como atirar galera eu tô apertando os botões aqui que nem vocês estão vendo e não tem como atirar ele tá comendo rex não a gente perdeu todos será que era esse rex que tava perseguindo a gente já no início e pegou um dos nossos tribais por isso que a gente tinha só dois nossa todo mundo foi eliminado eu tô sozinho de toda aquela tribo tudo aquilo que a gente passou eu tô sozinho agora tudo por causa de um t-rex ele tá lá comendo a carcaça do carno e do nosso tribal companheiro fora o outro tribal que ele pegou lá no começo eu acho eu acho que tenha sido ele e não tem o que eu fazer galera porque eu tô sem flecha eu tô sem flecha nossa não acredito nisso nossa o que eu tenho que fazer agora é seguir adiante não tem o que fazer eu não acredito nisso galera a gente perdeu aí então tudo a gente perdeu tudo galera perdemos a nossa caverna perdemos toda aquela galera que tava com a gente o que resta agora a gente é seguir em frente infelizmente nossa a gente perdeu o carno eu tava com altas ideias pro carno t-rex tinha que ser isso que a gente cuidou do t-rex no primeiro episódio ainda e ele virou grande e nos ajudou lá na batalha das tribos mas agora a gente tá sozinho galera não tem agora a gente vai ter que seguir por a gente mesmo mas a gente não pode se desanimar ocorreu isso embora eu esteja triste a gente tem que seguir em frente levantar a cabeça e seguir não dá pra ficar chorando agora o que já aconteceu eu fiz o que eu podia agora o que resta a gente é correr e chegar no local onde todo mundo queria que era as três cachoeiras e fazer uma nova tribo lá ou tentar eu tô pensando até em seguir nômade galera porque tá tudo acontecendo de ruim com a gente tá louco mas não dá pra desistir galera se a gente encontrar uma tribo aí vamos tentar se aliar eles pelo menos se a gente encontrar um dinossauro aí fazer amizade e o cara tava realmente perseguindo a gente eu achei aí que na verdade ele só tava seguindo mas pelo visto não agora eu já tô chegando aqui no grande pântano então já vai dar pra morar aí né fazer a casinha é só continuar seguindo aqui é bem ali na frente bom eu vou seguir reto aqui e vamos ver se a gente vai conseguir chegar se não vai chegar nenhum carnívoro ou algum outro dinossauro e atacar a gente bom vamos lá então vamos seguir estou chegando agora no grande pântano ele tá bem ali na frente eu não sei se é uma boa ideia a gente ficar aqui justamente porque é um lugar meio perigoso né eu tô sem estamina nossa eu corri muito também tomara que aquele rex não esteja perseguindo a gente pelo visto não está ainda bem caraca galera aquele rex eliminou tudo mas vou ficar aqui no matinho agora vamos ficar de boa aqui recuperando a estamina vamos ver se ele vai tá vindo não é ele não tá seguindo a gente ele ficou lá com as carcaças da nossa galera tá vou atravessar aqui peraí vamos correr pra cá e bom fica aqui agora tem o que fazer o que a gente pode fazer né a gente pode tentar montar aí uma outra tribo é o que tem pra fazer ver se a gente consegue encontrar alguém aqui o que eu duvido muito porque eu não tô ouvindo nenhum som de nada tá um silêncio absoluto tudo bem que a gente chegou agora mas eu não tô escutando nada olha o tamanho desses galhos dá pra se esconder bem eu acho que aqui daria até um bom lugar né o que vocês acham pessoal deixa aí nos comentários os lugares que vocês querem que eu fique aqui tentar arrumar uma tribo aqui no grande pântano ou se não do outro lado ali nas três cachoeiras deixa aí nos comentários tá bom beleza eu vou ficar bem aqui bem aqui embaixo dessa árvore aqui recuperando a minha estamina porque eu tô fraco vou tentar craftar aí algumas flechas ou tentar de algum jeito aí conseguir mais flechas porque eu tô sem eu não sei como mas bom galera a gente vai ficando por aqui então eu espero que vocês tenham gostado se divertido por favor deixe o seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês tudo de bom embora tenha sido um episódio triste a gente vai seguir aqui da cabeça erguida e vamos conseguir aí então fazer uma nova tribo pelo menos né deixa aí nos comentários então o que vocês acham desses locais pra gente ficar não se esqueça de me seguir também no instagram e também no facebook e ativar o sininho principalmente porque isso aí ajuda o canal a crescer ainda mais então é isso muito obrigado a todos vocês até mais e tchau fui